Sejam bem-vindos ao 140 MBA. Eu sou o Marco Gomes, fundador da BuBox e do MovaMais e hoje a gente vai falar sobre seguros para os executivos de uma empresa. Os executivos de uma empresa normalmente estão cobertos por alguns tipos de seguros. O seguro mais comum é o seguro de vida, isso é na verdade meio que um benefício trabalhista, se algum sinistro acontecer com a pessoa, se ele ficar inválido permanentemente, temporariamente, ou se ele vier a morrer, a família dele recebe uma grana para poder continuar a vida, criar os filhos, essas coisas. Esse é um seguro bem comum, na verdade tem muito funcionário que tem isso, é muito comum isso estar estendido para todos os funcionários de certas empresas. E ok, esse é comum, você já deve conhecer, é seguro de vida. O segundo seguro que é mais incomum é o seguro DNO, que é para Directors and Officers. Esse é um seguro que protege o executivo em função de suas atribuições na empresa. Por quê? Porque o executivo, o administrador, ele tem responsabilidade civil sobre a empresa e às vezes ele pode ter prejuízos que estão fora de sua decisão pessoal, mas que o atingem pessoalmente. Por exemplo, houve um assédio sexual dentro da empresa e o diretor não viu porque não estava lá, qualquer coisa assim, e aí um funcionário da empresa processa a empresa por conta de assédio sexual e ganha a causa e a empresa tem que pagar e a empresa não tem dinheiro no caixa e isso acaba indo para a conta pessoal do administrador. Ou seja, um funcionário tem uma dívida qualquer na justiça, nem precisa ser assédio sexual, pode ser trabalhista, pode ser qualquer coisa. Ganhou na justiça o direito de receber 500 mil reais de indenização. A empresa por acaso não tem 500 mil reais no caixa, tem 200. O juiz vai bloquear os bens do administrador responsável pela empresa imediatamente para que essa indenização seja paga. Como a gente já falou lá no caso dos processos trabalhistas e tal. Quando isso acontece, o administrador pode ficar sem dinheiro para almoçar. Isso inclusive também falei novamente, o link vai estar aqui embaixo no vídeo sobre processos trabalhistas. Isso acontece, já aconteceu mais de uma vez, já aconteceu com pessoas que eu conheço. E o que acontece? Para que ele se proteja dessa situação, a empresa dá para ele, ou cede para ele, como também o benefício trabalhista, o seguro DNO, Directors and Officers. E esse seguro DNO é para isso, é para proteger ele, caso os bens dele sejam comprometidos em função do exercício da profissão dele. Outra coisa comum de acontecer é crime ambiental, por exemplo. O cara, a empresa colocou uma antena onde não podia, e as legislações de colocar antena são complexas. O diretor foi lá, mandou colocar, o diretor não, às vezes ele nem sabe, um gerente mandou colocar, e a responsabilidade vem para ele, ele é responsável legalmente, eu não vou discutir isso aqui de jeito nenhum, ele tem que saber tudo o que acontece na empresa. Só que aí, para que os bens dele não fiquem bloqueados, os bens dele vão ser bloqueados pela justiça, mas para que ele não passe fome e não vá morar embaixo da ponte, ou qualquer coisa assim, ele tem um seguro que o protege, e esse seguro normalmente tem prêmios de milhões de reais, e esse seguro o protege para que ele possa continuar a vida dele, caso ele tenha problemas pessoais em função do exercício da profissão dele. Esse seguro é um seguro super comum, eu já assinei DNO para mim, para os meus sócios executivos, eu vou até ler aqui para vocês alguns casos de DNO. Então aqui um case, responsabilidade tributária, dois diretores de uma empresa de tecnologia foram nomeados em processo tributário referente ao não recolhimento de INSS. Defesa inicial, 250 mil. Esse 250 mil, em vez de sair do dinheiro lá do bolso dos dois diretores da empresa de tecnologia, o DNO cobriu, o DNO foi acionado, o DNO pagou a indenização que deveria ser paga, e isso cobriu a defesa desses dois diretores. Outro, por exemplo, valores imobiliários. Diretor de RI de empresa de alimentos foi questionado pela CVM referente à não divulgação de informação aos acionistas. Custo, 600 mil. Esse 600 mil, o diretor acionou o DNO e o DNO pagou. Danos ambientais. A empresa e seu presidente foram indiciados por crime ambiental. A empresa de transmissão de energia utilizou uma área de proteção ambiental para instalação de torres de transmissão. A empresa alega que foi autorizada pelo prefeito da cidade, que também está sendo indiciado. Custo da defesa inicial, 500 mil. Ou seja, a empresa e o presidente foram indiciados por colocar antenas em área de proteção ambiental, torres de transmissão em área de proteção ambiental. Mas eles tinham falado com o prefeito antes, nem vou entrar no caso se os caras fizeram certo ou não, não importa aqui. O que importa é, a defesa inicial custou 500 mil a defesa da empresa e do presidente, e isso foi pago pelo DNO. O DNO, tem uma coisa importante, ele pode pagar tanto o executivo, quanto também pode pagar a empresa. ou seja, o prêmio, caso o executivo sofra algum tipo de prejuízo, o prêmio também vai para a empresa, vai para o executivo e vai para a empresa, para que a empresa possa cobrir custos eventualmente que tenham, por exemplo, nesse caso aqui, a empresa e o presidente foram indiciados por crime ambiental. Então, o DNO cobriu os custos da empresa e cobriu os custos do presidente, da defesa de ambos. O terceiro seguro que é muito engraçado, muito curioso, até vi esses dias, resolvi gravar esse vídeo, porque eu vi lá no Facebook do Ronald Rios, que é meu amigo e tal, e ele falou, puta, assistiu um documentário aqui, que é muito esquisito, porque tinha uma empresa fazendo seguros de vida em nome do funcionário, para que ela receba a indenização, caso aconteça algum sinistro com o funcionário. E ele achou super esquisito isso. E, na verdade, eu achei curioso ele achar esquisito, porque eu nunca tinha vindo parado para pensar, eu já tive um seguro desse, é uma coisa comum. Quando você recebe um investimento de um investidor, é comum você assinar um seguro de vida, cujo prêmio vai para a empresa, e principalmente para os fundos que botaram o dinheiro na empresa, para que ele tenha um retorno, porque a empresa provavelmente vai fechar, caso você morra. Vamos ser bem claros, é uma startup, tem lá 5 pessoas na startup, 10, 20 pessoas na startup, o presidente da empresa, o fundador, ele é super relevante, ele é super importante para o sucesso da empresa, caso ele morra, caso ele fique permanentemente inválido, lembra, ele já tem o seguro de vida, então a família dele vai ter o suporte financeiro, isso não se discute. Mas a empresa, e principalmente as pessoas que colocaram dinheiro na empresa, iam perder tudo, porque o cara morreu, a empresa não vai para frente, os 5 milhões de dólares, vamos supor, que eles tenham colocado na empresa, vai evaporar, fechando a empresa, e ferrou, e eles perderam dinheiro, eles recuperam o dinheiro do jeito que estava, recuperam menos do que a quantia, eles iam ter um mega prejuízo. E uma coisa que eu sempre falo, lógico que os executivos iam ficar tristes, as pessoas com quem você negociou iam ficar tristes, porque você morreu, porque você ficou inválido, etc. Mas a PJ, a entidade fundo, a entidade empresa, ela não tem moral, não tem sentimentos, então ela precisa ter o retorno financeiro dela, é assim que o capitalismo funciona. E para ter o retorno financeiro dela, ela paga um seguro de vida, isso não é D&O, um seguro mesmo, um seguro de vida, cujo beneficiário da indenização, é a própria empresa. A empresa faz um seguro em meu nome, para que caso aconteça um sinistro comigo, a empresa receba a indenização, e essa indenização vai ser usada para fechar a empresa, para retornar o investimento dos sócios, para fazer o que tem que ser feito, do ponto de vista legal da empresa. Isso é super comum, como eu disse, eu já assinei uma assim para mim, quando eu vendia o box e tal, isso ficou para trás, mas quando eu estava lá, isso existia, caso acontecesse um sinistro comigo, uma seguradora iria pagar uma indenização para a empresa, para que a empresa pudesse continuar a sua vida. Às vezes esse dinheiro também tem o use of proceeds, tem a finalidade de recrutar um outro executivo, tão bom quanto você, que possa se substituir, se a empresa for grande e tal, o que é? Ah, se o cara morrer, a empresa ganha, vamos supor, 2 milhões de dólares, esses 2 milhões de dólares vão cobrir o custo de recrutar um outro executivo, tão qualificado quanto ele, para que a empresa não feche, para que ela continue existindo, isso também é comum, também pode ser o use of proceeds. Enfim, é uma indenização, a empresa usa a indenização como ela quiser, o objetivo pode ser fechar, pode ser continuar a empresa, pode ser fazer o que for, mas é um seguro de vida em nome do executivo, cuja indenização vai para a empresa, para que a empresa possa fazer seu uso. Isso é comum, não vejo nada de antiético, não vejo nada de errado, e achei curioso o Ronald Hills achar isso diferente ou esquisito, eu, para mim, isso é absolutamente normal. É isso aí, é nós, Ronald Hills, obrigado pela sugestão de pauta, mesmo sem você saber. Muito obrigado, dê o seu joinha, espero que você tenha curtido esse vídeo, compartilhe, faça perguntas nos comentários, espalhe esse vídeo, é muito importante, e até a próxima, valeu!